O que é a sociedade de geografia de Goa e, particularmente, neste Dia Nacional do Mar? Porque o tema, em boa verdade, os espíritos é que eram o que é a literacia. Porque, quando perceberem, vão imediatamente assumir sua déficit para a fenália. Portanto, por enquanto, é com todo o gosto, com todo o prazer, que na sequência da intervenção que teve aqui o Sr. Professor António Filmino da Costa, no final do mês de Setembro, nos fez uma conferência magnífica, e isto foi no Dia Internacional da Literacia. Obviamente que nós só faltava, no tópico que o Sr. Professor abordou, só faltava um tópico, que era a cidadania. E por isso é que nós revisitamos o texto, colocando esta questão de literacia e cidadania. E não querem saber que isto foi muito complicado. Eu já lhes disse que foi muito complicado eu arranjar, que eu consegui convencer as pessoas a vir aqui. E a senhora professora acedeu, enfim, de uma maneira pronta, que eu lhe fico muito grave. Porque sem a sua intervenção, esta sessão não colheria o efeito que nós pretendemos. Porque depois do colóquio, ou antes do colóquio, eu devo dizer, devia ter sido feito esta vez. Porque eu penso que o colóquio seria completamente diferente. Desculpem lá, mas é o entendimento que eu tenho. E este colóquio vem ao encontro daquilo que, na preparação do Dia Internacional da Literacia, nós mantivemos com a senhora doutora Manuela Galhardo, e com a sua associada, se, digamos, nós devíamos começar com uma conferência inaugural. E nessa, eu confesso que foi feita em inaugural. E, portanto, é o que fica de ensinamento. Talvez, no futuro, com estes temas, seja preferível ter uma intervenção que faça um enquadramento, e que, imediatamente, não é que as pessoas fiquem, digamos, sem poderem, enfim, comunicar aquilo que entendem que é importante. Não. Mas é completamente distinto. Eu dou-lhes um exemplo. E, nessa mesma sessão, falou o Sr. Diretor José da Saúde. E, curiosamente, ele, em face do que ele percebeu que eram as intervenções anteriores, nomeadamente do professor António Chumimino da Costa, ele disse-me à saída, eu guardei o papel de município e entendi que deveria fazer uma comunicação muito mais atenta a tudo o que tinha sido explicado por essa, pela descomunicação que eu fiz. Portanto, isto tem toda a razão de ser, e é bom que nós entendamos sempre isto de uma maneira clara. E agora, já é tempo de lhe dar, de apresentar. Portanto, é professora, na Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTEM, e hoje tem, então, que se diga o Instituto Universitário de Lisboa, subdirectora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, e subdirectora do Departamento de Métodos de Pesquisa Social, do mesmo Instituto. Leciona desde 1993. Eu devo confessar que o seu lar tão ganhato me deixou absolutamente perplexo. Aí concluiu o doutoramento na Sociologia em 2006. Tem realizado vários projetos de investigação em diferentes áreas, com um particular destaque para a área da literacia, das competências, da educação de adultos e da sociologia da ciência. É autora de vários ativos e livros, entre os quais destaca a literacia dos adultos, competências, chave na sociedade do conhecimento. Publicada em 2008 pela Celta Editora. Foi coautora do primeiro estudo nacional de literacia. Atenção a este ponto. Foi o professor da Legenda Adriana que já era realizado virtual. Obrigado. 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 as competências mínimas ou consideradas mínimas necessárias e a democracia, vou tentar mostrar-vos alguns dados que eu ajudei a compreender isto a ausência destas competências começam a ser entendidas há fortes indícios que são um forte fator de desigualdade social e de exclusão social podemos pensar em muitas variáveis mas esta imerge, claro, em que está sendo muitíssimo importante eu queria levantar aqui a questão a questão da literacia pensando não tanto naqueles que já estão em níveis elevados ou que têm níveis elevados de processamento de informação escrita mas naqueles que não detêm esses mesmos níveis apresentarmos aqui a questão da literacia como um possível problema social deixo aqui uma interlocução no final do slide se é ou não um problema social a verdade é que eu considero que é um problema social e vou voltar à questão mais à frente mas para iniciar aqui a forma como vou expor alguns dos resultados que vou apresentar porque me vou assentar em resultados de investigação e no fundo é dizer-vos como é que surgiram como é que surgiram os estudos nesta área e porque é que quando eles surgiram surgiram associados à ideia de que estaríamos em relação a um problema e o ponto de partida foi este havia a ideia generalizada que com a expansão sem precedentes da escolarização da população se teriam erradicado os problemas relacionados com o analfabetismo o analfabetismo era um problema do terceiro mundo e portanto não havia já um problema em enfrentar relativamente à generalidade da população em termos das competências da teoria descrita era um problema ultrapassado o que é que aconteceu? aconteceu que nos países mais desenvolvidos ou em países bastante desenvolvidos como é o caso dos Estados Unidos e do Canadá a partir da década de 80 muitos desses países começaram a agrotar para o facto de grande parte da população adulta apesar de escolarizar a gente teve que ter sido uma grande수록 pero ela não teve que ter sido uma grande dificuldade de interpretação de informação escrita era um problema novo que não estava na agenda não tinha sido previsto deveria ter ficado solucionado não deveria ter voltado houve energia começa então aqui entre um bocadinho na história vou tentar contar-vos um pouco o que tem sido a história de uma investigação de caráter quantitativo a este respeito para depois perceber um pouco Então, esta investigação de caráter extensivo sobre a imitacina, os Estados Unidos e o Canadá, os primeiros estudos exploratórios foram feitos no final da década de 70. E são estudos que têm uma característica muito importante, porque são estudos de avaliação direta. O que é que isto quer dizer? São estudos orientados para uma amostra representativa das populações, não são estudos de caso intensivo exploratórios, não são estudos em grande escala com amostras representativas da população, que procuram fazer uma avaliação direta das competências dos adultos a respeito do processamento de informação escrita. Implica a construção de uma prova. Imaginem a dificuldade em termos técnicos levar isto a cabo, como amostras representativas dos países, e colocar pessoas, como todos nós, e muitos outros, sobretudo esses, que não estão aqui, a resolver uma prova que implica a mobilização de competências de interpretação de materiais escritos, de competências de literatura. E, como a partir, é que a escolaridade, enquanto indicador, não é suficiente para determinar o nível de literatura dos indivíduos. Começou-se a perceber que poderia não haver uma correspondência entre o número de anos passados na escola e as competências de literatura efetivamente detidas pelos indivíduos. Porque, se houvesse, tínhamos os indicadores de escolaridade, poderiam ser esses suficientes para determinar estratégias de intervenção ou resolução de alguns problemas. O que é que estes estudos permitem? Conhecer a distribuição de competências de literatura em uma escala nacional e perceber os impactos. e os efeitos da literatura em diferentes dimensões da vida dos cidadãos. E, como devem imaginar, são estudos que são difíceis de realizar e que têm cursos de literatura em que os materiais escritos e que têm cursos associados pesadíssimos. Não é qualquer investigador que vai avaliar a literatura de população de dois em três anos. De dois em dois anos, de três em três anos, não temos orçamento para o fazer. E, portanto, mesmo a nível internacional, os estudos que são realizados são de X em X tempo e complexos, muito complexos. O que é que temos a este respeito? O primeiro estudo internacional, a nível internacional. Internacional, aqui é um aspecto importante que eu não vou introduzir, que é a possibilidade de comparar países a este respeito. É só mapear o que se passa na escala nacional, é confrontar esse mapeamento nacional com o de outros países. Foi realizado entre 1994 e 2000 o primeiro estudo internacional de biotracia. Aqui aparece apresentado pela Siga e Ales. Seguiu-se entre 2002 e 2006 um outro estudo que junta um número menor de países, apenas 11, que teve uma escala bastante menor. E está neste momento em curso um programa internacional chamado PIAC, Programa Internacional para a Avaluação das Competências dos Adultos, que vai juntar cerca de 30 países. Ainda não tem resultados. Os primeiros países que virão a ter resultados, que ele vão em 2013, no final de 2013, mas até 2015, houve países que foram, entretanto, juntando. Até 2015, haverá mais países poderem ver os seus resultados. Em comum, já vos vou falar um bocadinho mais sobre o PIAC e também sobre a Ales, mas em comum, estes estudos têm algumas características. Sempre não para aqueles internacionais. Dirigirem-se à população adulta, dos 15 aos 64 anos. Avaliação direta de competências através da prova que eu vos falei. E todos eles assumem a biotracia como uma competência chave. Precisa de ser avaliada. A par destes estudos de avaliação de competências para adultos, que têm vindo a ser desenvolvido de forma mais popular. Um estudo de avaliação de competências para jovens, que é o PISA. E o PISA está muito mais rutinizado. O PISA realiza-se mesmo de 3 em 3 anos. O número de países envolvido é cada vez melhor. Na última edição do PISA, participaram 65 países. Portanto, é possível comparar resultados a uma escala quase mundial, neste momento, com o PISA. a escala de 3 em 3 anos. E é de 3 em 3 anos. E portanto, temos informação muito atualizada para monitorizar o que está a acontecer com a população jovem, que acaba aquilo que era para nós até há uma ou dois anos a escolaridade obrigatória. Mas no caso dos adultos, os estudos são muito mais explorados. têm sido mais difíceis de comprovisar e, por várias razões, é só uma à par. Em termos de realização dos estudos, o PISA realiza-se nas escolas. Entra-se uma turma ou uma sala de aula, aplica-se a prova aos outros nessa sala de aula. No que toca à computação adulta, do ponto de vista operacional, da condução de um estudo, implica entrevistadores que vão bater porta à porta à casa das pessoas e lhes perguntam se têm disponibilidade para responder, com uma prova e um questionário, pode demorar duas horas e meia, respondem-lhe. Mas é complicadíssimo conseguir a adesão das pessoas. Daí, demoramos muito mais tempo a conseguir resultados e os estudos associados também são muito mais elevados. Não quero fazer-vos perder muito tempo com este formulário. Em Portugal, o que é que nós fizemos? O que é que são estudos internacionais de literacia de adultos que foram feitos? E aqui é a situação portuguesa a este respeito. Em termos de estudos extensivos, direi-lhe a palavra internacionais, nacionais e internacionais. Em 1996, foi realizado o primeiro estudo nacional de literacia coordenado pela professora Ana Benavento, como há pouco foi referido. Foi a primeira experiência, como a amostra nacional, a primeira tentativa de fazer um estudo de avaliação direta das competências de literacia dos portugueses. Acho que ainda hoje é uma referência para muitos de nós, enquanto investigadores. Pouco tempo depois, Portugal teve a oportunidade de participar no IALCE. Muito pouco tempo depois, vejam lá, em 1996, a recolha de dados para Portugal no âmbito de IALCE deu lugar em 1998. E neste momento está em dúvida a participação de Portugal no IALCE. O IALCE, que é tal grande mega-operação a nível mundial e europeu, que está em uso, mas a participação de Portugal não está garantida. Eu diria mesmo que está em corre-sébios riscos. A probabilidade de participarmos é muito pequena. Participámos na primeira fase, que foi o TREC deste, agora acho que não há condições para avançar com o IALCE. Deixando esta vengagem nos vários estudos, quais são as definições de literacia que são usadas? No tal estudo que eu oferi como sendo o IALCE, a definição de literacia avançada era a seguinte. Uma definição relativamente simples e muito objetiva. Entende-se por literacia, capacidade de utilizar informação escrita e impressa, para responder às necessidades da vida em sociedade, para alcançar objetivos pessoais e para desenvolver os conhecimentos e os potenciais próprios. A questão do individual que o coletivo está com o IALCE, que é tanto para responder às necessidades individuais como para responder às necessidades coletivas da sociedade. É uma concepção que, desde logo, quebra a dicotomia entre alfabetizados e analfabetos. Não é isso que se quer. A ideia nestes estudos é estabelecer contínuos de competências e ver onde é que cada um está, não é que cada um está no objetivo dos que têm e dos que não têm. Mais importante tudo isso é uma concepção dinâmica e processual. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se parte do princípio que as competências de literacia não são estáticas nem definitivas. Isto é muito importante do ponto de vista da investigação. Também isso justifica que se realizam estas investigações. as competências de literacia evoluem ao longo da vida dos sujeitos. As competências de literacia com aluno de 15 anos detêm, quando sai da escola, dificilmente são as mesmas competências de literacia que essa mesma pessoa vai querer passar de 20, 30, 40 anos. As competências que cada um de nós tem transformam-se ao longo da vida. Nus casos evoluem, melhoram, alargam-se, noutros casos deridam. E estes estudos permitem precisamente ver isso. As competências não são estáticas e precisam muito da prática. Precisam de ser exercitadas numa vida. Outro aspecto desse carácter dinâmico-sexual tem a ver com as próprias exigências da sociedade a este respeito, que também se transformam. Aquilo que eram as exigências da sociedade em termos de literacia há 30 anos não são as mesmas exigências que são agora. Que temos agora. E a introdução digital nos ambientes tecnológicos e digitais introduziu uma nova variável. Ao contrário do que se possa pensar, a leitura não é hoje menos precisa, é ainda mais precisa do que era sem o computador, sem internet, sem o digital. Também há uma concepção transversal, há um multi-contextual, no sentido em que parte do princípio, lá está, precisamos das competências de literacia, por referência aos mais diversos contextos da nossa vida, e multidimensional que não há uma literacia, há várias literacias. E mesmo nesta literacia que estamos aqui a falar, que é a literacia de base, que pode ser definida de forma rápida com a capacidade de processamento de informação escrita para atingir os objetivos que aqui foram mencionados. Também aí, há várias dimensões que podem ser consideradas. No caso do Estudial-se, foi subdividida em termos de operacionalização, ou foi distinguida a literacia em prosa, documental e quantitativa. A prosa e documental tinham a ver com o tipo de documentos com que as pessoas tinham que lidar, se era prosa, texto corrido, ou se eram documentos, dados, gráficos, impressos, tabelas, ou se era quantitativa, ou seja, que era informação escrita que indicava o processamento de operações de falcas simples. Pronto, e estas três. No caso do PIAR, o caso de estudo que está neste momento em curso, isto é mesmo só o caso do PIAR, como vejo que não há resultados, apenas para vos mostrar como o conceito evolui, a literacia complexificou-se, que em termos do que está a ser investigado agora, no âmbito deste projeto, a avaliação das competências de literacia clássica dos estudos internacionais está aqui em baixo, a numeracia autonomizou-se está lá em cima, a intensa numeracia como uma competência específica, muito articulada com a literacia, mas que pode ser medida de forma autónoma, e aparece ali em cima do lado direito a solução de problemas em cenários tecnologicamente imedicíveis, no fundo tem a ver com a capacidade ou não das pessoas de resolverem problemas recorrendo ao computador, não é? Usar uma folha de cálculo, um mostrador de texto, consultar um site, tudo isto vai ser medido através de uma avaliação direta, quer dizer que as pessoas vão ter um computador à frente, ao mesmo tempo de mostrar que sabem usar o computador para resolver problemas, não é que sabem jogar, é resolver o computador para resolver problemas do cotidiano, e ainda com momentos de leitura, uma ou outra dimensão que visa perceber melhor as dificuldades que as pessoas com níveis de literacia mais baixos têm ao nível do processamento da informação. Portanto, deste lado direito, aquilo que é a literacia fundamental, e quantitativa, transformou-se neste novo estudo, desta forma. A definição de literacia no PIAC é quase igual à definição de literacia no PIAC, com a diferença que o digital passa a estar presente de forma explícita, a definição é igual, mas quando se fala em textos descritos, já não se diz textos descritos impressos, já não se fala em materiais impressos, escrevem o impresso, porque se virem aqui os diferentes tipos de suportes que serão considerados, que serão considerados suportes impressos e digitais. Normalmente, nestes estudos de literacia, procura-se medir o nível de literacia, quer dizer que se parte do princípio, pode haver vários níveis de competências no relacionamento com a informação escrita. E o nível mais elementar, com o primeiro nível, pode ter a ver com o acesso à informação, com a identificação de informação, então está a linha alinhada. Isto não está muito esquemática. Diferente é a capacidade de integrar, relacionar e interpretar diferentes partes de texto. Já é um grau acima em termos do processamento de informação que é requerido. E mais complexo ainda é avaliar e refletir criticamente aquilo que é líquido. Hoje em dia, nas sociedades contemporâneas, e com a quantidade de informação que temos disponível, já não há um problema de acesso à informação, pelo menos através do computador. A competência mais tremenda é a capacidade de escolha. É a seleção. É sermos capaz de selecionar informação relevante. É a informação credida da que não é credida. Isto era para vos dar uma boa ideia de como é que está a evoluir a investigação de caráteres específicos, diz respeito à evolução, diz respeito à avaliação das competências dos adultos. Mas o que eu vos queria me ajudar é mostrar alguns resultados dessa investigação. Como apenas termos dados para Portugal comparativos em termos internacionais relativos ao Meal-se, embora já há algo datado, é isso que eu vos vou mostrar em seguida. Participaram mil países, entre os quais participou o Portugal também. Já vos disse avaliação direta de competências, já vos disse três escalas diferentes, literacia em prosa, documental e quantitativa, com resultados e curados nestes três domínios. E os resultados puderam ser apresentados em cinco níveis de literacia. Dando-lhe a tal ideia da complexidade crescente, é o nível de processamento de informação. O nível 1 é o nível considerado mais baixo que o OCDE. Este ciclo é um nível mais baixo. Estão incluídas neste nível, isto é importante quando forem ler os gráficos que eu vos vou mostrar a seguir, estão incluídas neste nível as pessoas que não sabem ler nem escrever. Portanto, estão as pessoas que têm competências ou muito, muito escassas, ou mesmo aquelas que não sabem ler nem escrever. Porque estes estudos de avaliação de competências de medicina não esclam ainda. Portanto, todas as pessoas naquela faixa etária são avaliadas. Portanto, no nível 1, estão as pessoas com competências de medicina muito escassas, que dificilmente conseguem resolver pequenas tarefas do patidiano, como aqui se exemplifica, como, por exemplo, conseguir, através da leitura da lula de um medicamento, decidir qual é a dose correta a dar para uma criança numa situação correta. Os inimigos que vão ficar classificados no nível 2 são capazes de lidar apenas com materiais inscritos muito simples, relativamente aos quais as tarefas evoluídas são um pouco complexas, mas um de grau acima aos do nível 1. Nível 3 é o que o CDE considerou neste relatório o nível mínimo para responder às exigências do dia a dia, atendendo às características das sociedades contemporâneas, incluindo desafios no âmbito profissional e não só. Considerava-se, na altura, que o nível 3 correspondia, de grosso modo, às exigências necessárias para computar o ensino obrigatório, no nosso caso, que responderia às exigências de computar o nome humano. O nível 4 e 5, que seriam os níveis de dados, que estão juntos, em 4 e 5, porque foram agrupados num mesmo nível e correspondem aos inimigos que demonstraram a existência de capacidades de orçamento de informação escrita de grau-lívar. Os resultados para a sociedade portuguesa, em 1958, foram estes que eu vos mostro aqui. Aquele nível 1, 2, 3, 4 e 5, não é? Portanto, nesta altura, a maioria, a área da população portuguesa, situada no nível 1, seguido do nível 2. Portanto, se juntarmos o nível 1 e o nível 2, temos entre 60 e pouco e 80% da população adulta portuguesa. Isto é muito importante para percebermos que, às vezes, esquecemos da realidade. E, na realidade, fica aqui escolhada de uma forma muito crua. Portanto, entre 180% das pessoas estavam abaixo do tal nível, do tal patamar considerado mínimo estabelecido com a OCDE, que é a área de nível 3. Resultados um pouco melhores na literacia quantitativa do que na literacia em prosa e documental. A documental é que tem porcentagens que são muito próximas. Se virem a dimensão das barras, não há de tantas diferenças assim. E, aliás, essa memoria, essas porcentagens ligeiramente mais favoráveis no caso da literacia quantitativa, são transversais aos vários países, não são uma especificidade nacional. Para terem também, é um pouco duro, mas para terem um pouco um outro lado, este gráfico compara-se os resultados, mesmo estudo da Suécia com os resultados de Portugal. E, no caso da Suécia, ao contrário, a maioria da população está nos níveis 3, 4 e 5, está nesta altura, e poucos, uma minoria, pouco mais de 20%, nos níveis comunitores. aqui, situando o conjunto dos 20 países que participaram, e ordenando os países, ordenando os países, lá está, somando os custos, somando o nível 3, o nível 4 e 5, considerando aqueles que estão, pelo menos, a tomar o mínimo, entre os 20 países, Portugal situava-se aqui na terceira posição, ao contrário do fim, perto da Flória e do Brasil. É muito importante também dizer que neste estudo internacional de literacia, os países do sul da Europa não estavam representados, não participaram. Não há aqui dados sobre a Espanha, sobre a Grécia, sobre a Itália, sobre a Irlanda, aqueles países, nem a França, a França saiu do estudo. Portanto, não temos aqui os países com os quais, aqui, atualmente, nos comparamos. O que há a questão? Todos, até a Grécia. Os resultados são muito parecidos para a literacia em prosa documental, ou que piora a posição de Portugal na literacia documental, por último lugar, e para a literacia quantitativa. Portanto, no fundo, terceiro lugar a contar com o fim da literacia em prosa, por último, para a literacia quantitativa e documental. Mais interessante, acho eu, do que nos frontarmos com este cenário, é perceber quais são os fatores que estão por trás destes resultados e depois também as suas implicações. É importantíssimo não esquecer para perceber os fatores. Não esquecer a escolaridade. Se a escolaridade não é igual à literacia, se a escolaridade não permite prever 100% dos desempenhos em termos de literacia, a escolaridade é o principal fator, ou um dos principais fatores publicativos da literacia. E, mais ou menos nesta altura, Portugal tinha, como bem também não esquecer, cerca de 77% de sondados do educação tinha cerca de 77% da população com o nível de escolaridade inferior ao secundário. Na Suécia, até o que outros países vão estar a lembrar, está lá em cima com um perfil completamente diferente. Portanto, nós tínhamos, já agora, o slide seguinte mostra a evolução que tem acontecido a este respeito com os últimos dados de educação que são relativos a 2010, publicados em 2012, mas relativos a 2010, e que mostra que temos vindo a fazer algum progresso a este respeito. Em 2003, tínhamos, quero dar um pouquinho atrás, 77% das pessoas com ensino abaixo do secundário, em 2010, temos 68%. Portanto, neste espaço, lentamente, temos vindo sempre a melhorar os resultados a este respeito, mas de forma, de facto, muito lenta. E é preciso terem atenção que os outros países vão-te não comparados. Continuam também, progressivamente, continuamente a melhorar os níveis de escolaridade da sua população. É nítida, para perceberem de forma mais direta, a relação entre literacia e escolaridade, este gráfico permite mostrá-lo para Portugal. Temos aqui os níveis de escolaridade, até básico 2, básico 3, de solidário superior, e, em vez de vermos os níveis de literacia, temos a pontuação média da literacia numa escala de 0,5 anos. Quanto maior o número de pontos, mais elevado ao nível de literacia. O que dá para ver é que o crescimento é quase linear. À medida que aumenta a escolaridade, aumenta, em termos médios, a literacia. Nada de estranho, é bom, é bom percebê-lo. Mas, podemos fazer uma outra leitura, que é olhar para cada um dos graus de escolaridade e ver as distribuições internas dos níveis de literacia em cada um desses graus de escolaridade. E aí, percebemos que é que há os levados de situações que ocorrem. Por exemplo, começando pelo básico, ou que os indivíduos têm até o básico 2. Se é verdade que 70% estão no nível 1, temos 24% no nível 2, e 5% no nível 3. Tem o mesmo, é verdade, que aqui até o básico 2, as pessoas não têm exatamente, necessariamente o mesmo número de anos de escola. Eles podem não ter escola nenhuma, eles podem ter ido a 4ª classe, eles podem ter ido o 6º. Mas, olhando para o básico 3, todos eles concluíram um ano no ano, todos eles têm 9 anos de escolaridade. 5,7% está no nível 4, lá na 5, 32% no nível 3, 50,7% no nível 2, e 11,6% está no nível 1. E ainda, entre aqueles que concluíram o secundário, ainda é mais evidente a desigualdade interna ou a diversidade de situações que é preciso, que é possível encontrar. Porquê que isto acontecerá? Porquê que, tendo estas pessoas concluído o mesmo número de anos de escolaridade, porquê que têm perfis de literacia tão diferentes? É uma das questões que se levanta quando olhamos para estes dados. Pode haver formação, a resposta pode estar na escola, quando saímos, mesmo saindo com o mesmo grau, todos estes atingidos o mesmo nível de competências. Mas o que a investigação tem vindo a mostrar, e já vos vou mostrar dados claros sobre isso, é que aquilo que faz a maior diferença é o que se passa ao longo da vida das pessoas. Era aquele primeiro ponto que eu estava a referir no início. Portanto, as vidas das pessoas transformam estes resultados, ou para cima, puxando para cima, ou puxando para baixo. Uma outra característica da sociedade portuguesa é a extrema desigualdade a este respeito. Portugal é um dos países mais desiguais quando o indicador é, como estou a falar agora de rendimentos, quando o indicador é a literacia. Quer dizer, para vos mostrar porque é que eu estou a dizer que somos dos mais desiguais, aqui do lado esquerdo está o perfil médio de literacia de Portugal. Portanto, a média, o valor médio na tal escala de 0 a 500, e nós estamos no penúltimo lugar. Deixe-se lá. Do lado direito é uma outra medida, que é uma medida de expressão que foi calculada para ver, no fundo, para termo indicador da desigualdade interna do país, também a este respeito. Os países podem ser mais homogêneos ou mais desiguais relativamente à literacia. E aí nós estamos no topo da desigualdade, perto dos Estados Unidos e do Canadá, também países muito desiguais neste respeito. Isto marca profundamente a realidade portuguesa, como se tivéssemos vários níveis, várias sociedades em vários patamares, mas com níveis de envolvimento e de utilização da literacia no cotidiano muitíssimo distas. Este outro gráfico acho que ajuda a perceber melhor essa desigualdade. Estes são os mesmos dados, agora comparando por país, ou continuando a comparar por país, são os mesmos dados, o nível médio de literacia, mas cruzado pela escolaridade. Cruzado pela escolaridade. E o gráfico está ordenado, agora, está ordenado pela média na escala da literacia ao nível do ensino superior, população que tem ensino superior. E quando ordenhamos os países vendo o nível médio de literacia das pessoas concluíram o ensino superior, nós estamos mais ou menos no meio dos países, já não estamos na ponta, estamos no meio. E se este gráfico fosse ordenado pelo nível médio de literacia dos indivíduos que ocuparam o ensino secundário, estávamos nas posições cimeiras. Reparem, isto também estava na altura em que o ensino secundário ainda não tinha sido generalizado, era muito editista, em certo sentido, editista no sentido de poucos prosseguiram com essa Bios, poucos eram os que ficavam ali, outros, muitos transitavam com o ensino superior. Mas, o que mais chama a atenção é estar tão cá em baixo, é ser tão baixo o nível médio de literacia dos indivíduos que têm abaixo do ensino secundário, que são a maioria da população em Portugal. Ou seja, pensando naqueles que fizeram pelo menos o décimo segundo ano, o ensino secundário, o ensino superior, estamos bem, de forma rápida, estamos próximos, estamos muito próximos de outros países. Mas, quando olhamos para as pessoas que não vão ocupar o ensino secundário, aí estamos abaixo do que seria de esperar. Estamos abaixo, comparando, poucos países estão tão em baixo como nós estamos. E essa é a maior parte da população adulta. Ainda é a maior parte da população adulta. Tinha também um dado sobre desigualdades geracionais, mas vou passar à frente, porque tem um outro elemento que permito complementá-lo na mesma linha. E se resume a este excelente, veja se eu vos consigo explicar. A ideia é a que tirei os valores minéricos todos e pus uns símbolos, uns mais, e pus umas coisas diferentes. Qual é a ideia? A ideia foi, ou qual foi a ideia? A ideia foi tentar encontrar, encontrar, nestes estudos, os principais fatores explicativos dos desempenhos de literacia dos indígenas. O que é que leva a que os indivíduos tenham perfis de literacia diferentes. Já sabemos que há uma influência da sexualidade. Já nos dei entender também há desigualdades geracionais e que também depende dos contextos. Então, será que isso consegue medir? Será que é possível fazer um esforço para reunir essa informação? E o que este, e o procedimento a seguir, que temos estatísticas que chama-se uma regressão múltipla, permite, no fundo, combinar em simultâneo todos estes indicadores. Deve estar a ver um a um, combiná-los todos num mesmo modelo. E combinando todos estes elementos num mesmo modelo, consigo hierarquizar os seus pesos, consigo ver o que é que pesa mais e o que é que pesa menos. E os resultados são muito parecidos para os três níveis, para a literacia em prosa documental e quantitativa. Mas podemos olhar para a literacia em prosa. Aquilo que mais determina a literacia de um indivíduo, o nível de literacia de um indivíduo, é a sua escolaridade. No caso, a literacia em prosa. Em segundo lugar, espancosamente, diria eu, vem a leitura dos demais revistas na vida cotidiana. É uma atividade de leitura regular no cotidiano. Em terceiro lugar, vem a escolaridade dos pais. Tudo e com mais significa que o efeito é positivo. Quanto maior a escolaridade, maior o nível de literacia. Quanto mais leitura é o nível de literacia. Quanto maior a escolaridade dos pais, maior o nível de literacia. O que quer dizer que os ambientes familiares contam muito. O contexto familiar tem uma grande influência. E em quarto lugar, está a idade boa com um valor negativo, que é o centro de regressão, tem o caso da idade um valor negativo. E reparem que isto significa que está controlada a escolaridade. A escolaridade está controlada, porque ela está no mesmo nível. Muito provavelmente isto tem a ver com a proximidade à escola. Os jovens, quando acabam de sair da escola, a escola principal contexto de aquisição e de utilização de competências de literacia numa sociedade como a Portuguesa. Nada, pensando na generalidade da população, poucos contextos requerem tanta literacia como a escola. a escola tem permanentemente que restar a ler. Essas práticas podem perder-se ao longo da vida, mas no momento em que deixam a escola, os jovens têm competências de literacia relativamente elevadas. Aliás, o estudo de PISA tem buscado, por tal, tem que ir a melhorar bastante, bastante a esse respeito. Mas ao longo da vida, essas competências tendem a perder-se. as práticas de leitura na vida cotidiana, as práticas de leitura na vida profissional e a escrita na vida cotidiana surgem também como elementos que predizem, que ajudam a predizer as competências de literacia. Não vou passar a... não vou esmerçar as diferenças sobre os vários tipos de literacia. Queria, sobretudo, destacar aquilo que já disse aqui logo no início. E que estes resultados, em termos empíricos, vêm ajudar a sublinhar e consolidar. É o papel decisivo dos contextos de vida. Isto, do ponto de vista sociológico, é fundamental. É difícil mudar a realidade da literacia se não mudar aquilo que as pessoas fazem nos seus diversos contextos. Esses contextos podem funcionar como contextos que mobilizam as competências que as pessoas adquiriram na escola ou como contextos que inimem a utilização dessas competências. Não fazem parte desses contextos. não são socialmente valorizadas nesses contextos. Uns são, outros não são. Para umas pessoas que têm oportunidade de se terem contextos deitados, outras pessoas não têm. E o não participarem desses contextos, desses ambientes, conduz-los à regressão das competências de liberação e, empiricamente, desistar de não estar. Este gráfico que vos mostro agora é uma tentativa de virar a questão um pouco ao contrário, que é, para além de vermos quais são os fatores que ajudam a perceber porquê que as pessoas desenvolvem níveis de competências de literacia diferentes, também queremos perceber os efeitos, os impactos da literacia. Lá estava, a questão de partida, é porquê que a literacia é um problema, porquê que é um problema social, porquê que nos devemos ocupar deste assunto. e o que aqui foi feito é uma análise que tem o nome que se chamava de respondências múltiplas, não é? Não ingressa tanto o nome. A ideia era associar várias variáveis e ver, no fundo, como é que a literacia é um recurso que pode condicionar as trajetórias sociais dos indivíduos, faz a diferença na trajetória, pode fazer a diferença nas trajetórias sociais e profissionais dos indivíduos e, relativamente, também às suas práticas platinianas. Qual é a causa e a consequência? É difícil de sermos. Isto é causa e é consequência. E, portanto, estão aqui representadas várias variáveis. Umas têm a ver com a profissão, outras com a literacia, outras com as práticas de leitura no cotidiano e os níveis de literacia, os tais 4, 4-5, estão aqui representados. E o que é que se vê? Perto dos indivíduos que têm a nível 4-5 de literacia estão os profissionais mais qualificados. São os profissionais, isto é a classificação em profissões, são os profissionais intelectuais e científicos. São os novos. em termos de classificação das profissões, são as pessoas que são próximas dos níveis 4-5. Perto do nível 3 surgem os técnicos intermédios, os empregados administrativos, mais perto do nível 2 os dirigentes, os autários agricultores já estão a desviar para o quadrante onde está o nível 1, empregados que tivessem dos serviços também é do nível 1 e do nível 2, e os trabalhadores não qualificados naquele quadrante lá mais em cima corresponderiam se existisse a um chamado nível 0. O que tem os trabalhadores não qualificados, tem pessoas sem práticas, no fundo com uma ausência forte de práticas de leitura. Só com esta variável percebe-se até que ponto é que a literacia é uma variável condiciona as trajetórias de vida e as obter em termos profissionais ao longo da sua vida. Ela também está associada a práticas mais ou menos regulares de contato com a informação escrita. Mas chamava a atenção para uma outra variável que não foi construída que mede o grau de autonomia face a terceiros ou dependência face a terceiros até que ponto é que no dia a dia as pessoas dependem de outros para aceder aos serviços para importar informação por aí fora. Então foi construída uma variável que tem que tem quatro níveis e que é autonomia forte autonomia média dependência média e dependência forte e como se havia de esperar a maior autonomia a variável não discriminava muito mesmo assim é muito clara para se perceber que a maior autonomia está daquele lado perto na ligação entre o primeiro quadrante e o segundo e que a autonomia média dependência média dependência média aqui junto ao nível 1 e a dependência forte perto dos tais indivíduos que eu diria que se caracterizam por tal nível 0 que são indivíduos que para no seu cotidiano dependem para tudo de terceiros quando há que ler uma carta quando há que preencher um impresso quando há que ler uma carta quando há que ler que usar a informação escrita de terceiro da literacia reflete-se de diferentes formas e é tão transversal que é tão difícil de captar um dos grandes problemas é que precisam de ter os efeitos são de tal maneira transversais que ficam mais difíceis de isolar porque estão por todo o lado e vão emergindo as diferentes variáveis que são mobilizadas há um facto de relação entre a literacia e a aprendizagem ao longo da vida porque não estamos a falar de contextos que favorecem o desenvolvimento dessas competências também estamos a falar estamos também na sociedade de aprendizagem na sociedade de capítulo nunca como até aqui nunca antes as pessoas tinham ouvido tanta necessidade ao longo da sua vida reaprender coisas nós nem temos já consciência disso mas todos os dias somos chamados a aprender uma coisa nova como a tecnologia ou a emergência das tecnologias de informação tivemos todos que aprender numa fase avançada da vida coisas que a geração anterior não teve que fazer digamos que as gerações anteriores aprendiam e aquilo que aprendiam durava muito mais tempo as gerações atuais têm de continuar a aprender ao longo da vida caso contrário vão ficando cada vez mais para trás então há uma variável aqui que é decisiva que é a participação em ações de educação e formação ao longo da vida e o que acontece e que mostra como é porque é que as desigualdades pequenas desigualdades vão tender sempre infelizmente aumentar este respeito é que aqueles que têm menos competências de literacia são também aqueles que têm menos condições de continuar a aprender ao longo da vida desde logo desde logo não só porque não tem a partir de ter uns recursos a literacia é um recurso que permite aprender com competências elevadas de literacia que podemos agarrar num manual e aprender qualquer coisa nova pesquisar na internet e descobrir aquilo que não sabiam mas não é só por isso é também porque essas pessoas são menos mobilizáveis para ações de educação e informação ao longo da vida se viram aqui os resultados de Portugal e em Portugal então segundo estes dados do Dialz a situação era 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 nem sei qual já está a realizar era então para Portugal nesta altura a porcentagem de indivíduos classificados num nível 1 que tinha no ano anterior participar em alguma ação de educação e formação era perto de 0% essas pessoas não só tinham um nível de literacia baixo como estavam escolhidos de qualquer processo permitisse enfrentar o problema e tentar começar a resolver ou desenvolver essas competências de classe e à medida que aumenta o nível de literacia aumenta a participação em ações de educação e formação ao longo da vida este é um efeito que está bem estudado tem estudado a educação de adultos e a educação e formação ao longo da vida é que quanto mais se atinge mais se continua a querer atingir do ponto de vista da aprendizagem é um ciclo virtuoso neste caso enquanto se entra nessa espiral e depois não se sai o problema entrar nela portanto aqueles que atingem um determinado patamar são o terem de agir esse patamar mobiliza-os para continuar e quando as pessoas que estão mais que têm competências e qualificações mais baixas são aquelas que ficam mais à margem de todos estes processos pretenderíamos a pensar que são aquelas que mais beneficiariam deles e que mais precisariam deles é assim em todos os países em todos os países as porcentagens mais baixas de participação em ações de educação e formação são dos níveis de literacia mais baixos as porcentagens mais elevadas de participação em ações de educação e formação são dos níveis mais elevados isto são dados um pouco mais atualizados porque se referem ao inquérito que o INE realiza de 3 em 3 ou 4 em 4 anos não tenho a certeza absoluta a contar a privilégio cidade o inquérito da educação e formação ao longo da vida e os dados do último inquérito que são 2.9 mostravam que entre os indivíduos que tinham até o básico 3 apenas 6.3% esteve envolvido em alguma ação de educação formal 3.8% é ações de educação informal e 31% é ações de educação informal mas isto de aprendizagem informal é muito difícil de captar através de inquérito não vou entrar por aí mas comparem com aqueles que tiveram ensino superior ou os que tiveram ou os que completaram ensino secundário estão muito mais envolvidos nas lógicas de aprendizagem ao longo da vida nas suas várias potentes seja formal seja informal seja não formal só um ponto de situação antes de passar para os dias a sociedade porque há este respeito e mesmo o desafio a enfrentar que é difícil que é muito difícil que representa que é muito complexo por um lado é necessário continuar a acompanhar as exigências das sociedades contemporâneas a este respeito porque as sociedades estão a incluir as exigências a respeito da literacia não para de aumentar e portanto isto é um problema que é transversal comum aos mais diversos países mais desenvolvidos incluindo os mais desenvolvidos mas ao mesmo tempo é preciso no fundo jogar em dois tampeletos ao mesmo tempo é preciso recuperar o atalho do atraso de base em termos das qualificações escolares e das competências de crescimento dos adultos que em Portugal ainda afeta a maioria da população e a verdade é que a desigualdade entre estes que têm baixas qualificações e baixas como peso de literacia e os outros que referi vão tender a aumentar se nada for feito elas vão continuar a aumentar e o padrão de qualificação de uma população não muda de um dia para o outro vai demorar décadas em relação aos múltiplos impactos da literacia para além de alguma evidência estatística que procurei trazer propósito de estudo internacional de literacia há muitos estudos qualificativos que têm vindo a ser desenvolvidos e não consigo trazer aqui mas vou tentar ou ditativos e outros também outros não mas tentei alencar da pesquisa que conheço os resultados que já haviam vivenciados e no fundo a relação entre a literacia e uma série de dimensões desde logo a relação fortíssima entre literacia e aprendizagem ao longo da vida acabamos de ver literacia relacionada de forma também muito forte e estreita com a empregabilidade e rendimento porque nesta é a dimensão económica da literacia que afeta os indivíduos e as sociedades há muita bibliografia e muita informação muita investigação feita a este respeito literacia autonomia e participação social também já vimos um bocadinho atrás a questão da autonomia ou da dependência dos indivíduos consoante que não tenham maiores ou menores competências de literacia a participação social a participação social aumenta os indicadores de participação social aumentam regularmente à medida que aumentam as competências de literacia dos indivíduos literacia e bem-estar literacia em saúde em Portugal não há estudos extensivos lá está que permitam um mapeamento desta questão mas em países como o da Terra e os Estados Unidos e o Canadá existe e a evidência dos impactos da literacia na saúde são tremendos a poupança que o sistema nacional de saúde pode fazer por uma intervenção do lado da literacia é incrível há muita evidência a esse respeito as pessoas com competências de literacia mais elevadas vivem mais anos e têm maior qualidade de vida está feito o diagnóstico no outro lado tem a ver com o sucesso escolar das crianças quanto maiores são os níveis de literacia dos pais mais provável é que as crianças tenham sucesso tenho um curso escolar de qualidade um dos elementos que retirei de um estudo que fiz num centro de novas oportunidades junto de adultos que frequentaram ações de educação e formação dos tais adultos que não tinham nome do ano e que foram durante um ou dois anos tiveram ações de formação e tiveram a melhorar as suas competências um dos efeitos que emergiu de forma mais clara foi este foi a possibilidade que as pessoas reconhecidas de poderes passar a ajudar os seus filhos na escola e de conseguirem comunicar com a escola de uma forma como antes não conseguiam porque se sentiam mais à vontade porque tinham ultrapassado uma série de barreiras e de obstáculos é uma dimensão fortíssima para o sucesso escolar e a escola não conseguiam tem muito que fazer tem muito que intervir e tem muitas ações a pensar para resolver no fundo os problemas base das famílias mas se calhar a intervenção poderia ser feita do lado da família e uma vez mais a esse respeito Portugal não tem feito muito e noutros países nomeadamente no norte da Europa e não só na Irlanda também há muita intervenção orientada para as famílias quando os pais têm níveis de liberacia e de qualificação escolar dois últimos pontos liberacia e reflexividade é também algo que imerge de forma muito consistente as pessoas que desenvolvem as suas competências de liberacia e sobretudo quando seguimos adultos que tinham competências muito baixas e são envolvidos em ações de educação e formação um dos aspectos que as pessoas referem e é extraordinário que ele seja consciente e seja verbalizado é que as pessoas dizem que conseguem pensar de uma outra maneira e isso é eu tenho visto muitas teses de mestrado de alunos que vão fazer diversos estudos e cada vez que lê uma tese lá vem esta questão muitas vezes as pessoas nem autonomizaram em termos de pergunta de investigação mas veem os resultados maior parte das pessoas refere que por ter desenvolvido competências acrescidas passou a ver o mundo de outra maneira a pensar de outra maneira e a relacionar-se com os outros de outra maneira e o pensar e ver as coisas de uma outra maneira é algo que está é permanentemente referido e sublinhado pelos próprios por aqueles que têm oportunidade que eles estivessem à margem foram de alguma maneira foi possível trazê-los para esses processos e a literacia e a cidadania é tudo isto e a cidadania é tudo isto e a cidadania é tudo isto e a cidadania e a cidadania é tudo isto e a cidadania é tudo isto há um relatório que foi publicado recentemente pela comissão europeia que faz uma síntese da urgência de combater os problemas de liderança e tem várias análises no fundo permite no fundo eu acho que o primeiro objetivo é mobilizar todas as pessoas para o combate para a indigracia não só os governos mas todos os atores todos os agentes que podem ajudar a resolver o problema e uma das coisas que se diz a dada altura é isto basta a indigracia limita as capacidades dos indivíduos e a participação cívica reduz a perpetuidade impede a inovação e complementa o crescimento económico dos países entre outras e a capa é assim chamativa e diz é que não temos que agir agora esta é uma glória de setembro e é o resultado de um grupo de trabalho de peritos na área da literacia este é o último se vai a literacia é um problema social porque agora para dar uma resposta afirmativa à interrogação que estava lá atrás e vou simplesmente ver porque é uma competência transversal que afeta aos indivíduos e às sociedades porque uma grande parte da população adulta e também jovem ainda não tem as competências de literacia consideradas mínimas e não podemos esquecer este ponto não abordei mas fica aqui agora porque há ainda um assunto pouco visível ou deslibradamente ocupado da altura neste papai chama-se a atenção por isso todos os escondem os próprios escondem os que sabem escondem e portanto andamos todos num jogo de fazer de conta que o problema não existe os pais escondem dos filhos os pacientes escondem dos médicos os médicos também tendem a ignorar e portanto há esta somos todos responsáveis por ser um problema invisível que tende a manter-se pouco visível também porque as pessoas mais afetadas são as mais difíceis de mobilizar e transformar é difícil de mobilizar pessoas que tiveram uma maldação com a escola que se sentem excluídas a partir de sabem que têm dificuldades essas pessoas são as mais difíceis de mobilizar para os processos de educação e formação de adultos são aquelas que à partida se colocam à margem isto significa que as políticas dirigidas a essas pessoas têm de ser muito bem pensadas não podem têm mesmo que enfrentar o problema e saber contornar as barreiras que estas pessoas enfrentam são psicológicas que são institucionais porque a oferta não é educada que são situacionais porque elas têm modos de vida que não são fáceis de compatibilizar com a formação e com a educação e finalmente porque a resolução deste problema não pode deixar de envolver a sociedade como um todo que é a mensagem do tal relatório é que não há problema da escola não é um problema das instituições e das políticas é um problema da sociedade como um todo e se não for a sociedade como um todo a tomar consciência dele e a tentar intervir de forma coletiva dificilmente teremos resultados fico por aqui obrigada se quiserem tomar alguma pergunta bom, senhora já agora se eu quiser primeiro lugar eu subi o primeiro dia todo o centro da gestão e muitas comunidades e gosto muito de ouvir a superfície aqui a mim por outro lado julguei e vi passo 40 anos que eu lhe trabalho em coisas destas mas eu achei quase impossível fazer melhor do que com as fontes no interior só devo dar um caso para a frente trabalhei para 200 anos para os grandes empregos no outro país e trabalhei com o fundo mas eu fico com esta eu tinha aqui uma leitura mas não já vi o senhor presidente eu só tenho que fazer é um agradecimento a todas as entidades que concorreram para que mais uma vez esta jornada tivesse eu não digo mas tivesse o êxito isto é um êxito eu não conto de forma que as pessoas estão aqui eu conto fundamentalmente toda a mensagem que fica aqui e eu penso que toda a gente se envolver neste processo este é o problema importante aliás os nossos amigos vieram no Seixão tiveram cuidado de me dizer que esta foi uma das melhores sessões e portanto eu não quero estragar os avistos para a senhora do presidente e portanto no meu agradecimento eu estou tendo que contribuir para que esta sessão que este se venha devidamente aparentado e com o eu quero agradecer a vossa presença mas quero poder agradecer à mesa a mesa também e a sociedade que temos aqui dois almirantes que são membros e